Música Música Kata zang, kata prang Shawan wwairiwway des, mas uves Nasoye, ne masoye Nasoye, ne masoye Chigampo naminina Na Nepie Na Breitura Bompa na casa masunves Simam flow menina, a bói franca simbebê A Miki Lumi Jobi bu lugar, pa modi lieka bu lugar nao Sola a Miki atriz de filme siang A Miki atriz de filme siang A Miki atriz de filme para a Rádio Kuningiang A Miki único, riba mundo A Miki, alamita Ora sou subi riba palco É cima a matrix Na fase de filme dentro de que? Dentro do Estados Unidos da América Libu cata bram 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 Libu cata bram 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 Libu cata zang 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 Na soi ne ma soi E Miki de bram bram 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 DJ Gelson na área mas um bes Larga e piti na casa E Cassini no gomes Miki de piti na área mas um bes Lupa pra teclada E Miki de bram bram 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 Dessa merda toda! Solã! Dessa merda!